Vou fazer um empadão, tá? Bem simples, fácil pra vocês fazerem aí, tá? Um quilo de farinha de trigo, da preferência de vocês, tá? A minha é sem fermento, tá? E um óleo, tá? A gente vai usar só meio litro de óleo. Um quilo, tá? Mas eu vou botando aos poucos. Vou botar metade, tá? Ó. Ó, botei a metade. Vou botar o sal, tá? O sal é a quantidade que vocês acharem. Mais ou menos uma colher, tá, gente? Uma colher. E vocês vão olhando aí. Ó, bota o óleo, tá? O óleo vocês vão botando aos poucos, tá? Até dar aquela liga. Ó. É tipo uma farofinha, ó. Ó, tô acrescentando aqui, ó. Também muito... Não pode ficar muito ressecado, não. Ó. Ó. Pra mim tá bom aqui, tá, gente? Ó. Você pega assim, ó. Pra mim tá bom. Também não bota muito óleo, não. Eu vou ficar aqui também muito gordinha. De óleo. De óleo. Ó. Mas tá bom. Tá bem molhadinho. Se precisar de mais sal, vocês veem a forma, tá? Vou colocar aqui. Ó. É bem facinho pra vocês fazerem, no caso, assim. Eu faço aqui com a mão mesmo, ó. Peraí que eu vou pegar uma colher. Amor, ó. Peguei uma colher. Aí com a colher, vocês vão ajeitando aqui, ó. Pra ficar certinho. Ó. Ó. Vai precisar de ovo também, tá, gente? Pra pincelar, tá? Esqueci de mostrar a vocês, mas vai ter que ter ovo. Ó. Fica bem certinho, tá? Eu acho que a colher fica bem facinha pra vocês fazerem. E agora a gente vai botar o recheio, tá, gente? O recheio fica a critério de vocês aí. O meu já tem um já... O recheio já pronto. Vai ter que ter uma massa de tomate, tá? E um ovo, tá? Agora, gente, eu vou... Pegar aqui, ó. Minha massa. Minha massa eu boto assim, tá, gente? Nesses potes que eu compro aquelas massas. Aquelas massas de 2kg. E aí fica muita quantidade. Aí eu boto... Eu congelo. Tá? Aí eu vou botar mais um pouquinho aqui. Que eu gosto... Se vocês quiserem também, gente, vocês podem... Deixa eu fazer assim. Vocês podem botar também catupiry. Fica a critério de vocês aí. Ó. Espalhar um pouquinho aqui na massa. Bem pouquinho. Ó. O meu é frango, tá, gente? Eu já tenho um franguinho já pronto, tá, gente? Gente, eu já tenho aqui no nosso canal eu fazendo empadão. Por isso que eu tô mostrando vocês assim, tá? Eu já tinha esse frango que sobrou do almoço. E aí eu aproveitei pra fazer o empadão, né? Mas vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem, tá? Vocês podem botar catupiry. Aqui em casa eu sempre, quando eu faço... Faço... Só que eu gosto de fazer de frango. Bem recheado mesmo. Por isso que vocês estão... Eu tô mostrando assim, porque aqui no nosso canal já tem essa receitinha do empadão. Vou botar o caldinho, né? Porque eu gosto, né? Pra não ficar aquele empadão... Ressecado. Eu gosto de vir com caldinho. Olha aí... Ah, vocês também podem botar milho, tá? Aqui os pessoal não gostam de... De milho. Agora a gente vai fazer a tampa, tá? Reserva essa parte aqui, tá? Pra gente fazer a tampa. Se é a tampa, vai ser a mesma coisa. Tô usando a mesma vasilha, tá, gente? Ó. Vou botar... Precisa mais eu coloco. Vou botar o óleo. O sal, tá? Não boto muito, porque meu frango já tá temperado aí, tá? E vou mexendo aqui, ó. É o mesmo processo. Você vai mexendo... E vai acrescentando um pouquinho de óleo, tá? Ó. Ó, mas eu vou botar o restante da farinha toda. Como eu acrescentei mais farinha, vou ter que botar mais óleo aqui, né? Ó. E vai mexendo. Foi uma delícia, gente. Esse empadão. Tá muito bom, né? Pronto. Vou botar mais um pouco. Pronto. 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 Tá vendo? E o ponto é esse aqui, ó. Que você pega e faz tipo uma massinha. Aqui, gente, eu não tenho muita ciência, não. Eu boto assim. Pronto. 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 Ó, agora eu venho com a colher, tá? Eu faço assim, venho com a colher e dou uma amassadinha assim, gente. Eu acho bem mais prático, tá? Eu acho. Aqui em casa eu faço assim. Ó. Dá uma acertadinha, tá? Pronto, agora eu vou botar o ovo aqui, tá, gente? Tem pessoa que só bota a gema, eu boto com tudo, gente. E aqui, ó. Ó. Aí você pega a colher, dá uma ajeitadinha. Ó, você mexe assim, ó. Ele fica bem douradinho, né, gente? Eu gosto. Mas se vocês não gostam dele douradinho, gostam ele mais branquinho, aí vocês deixam sem ovo. Mas eu gosto com ovo. Dá um todo toque especial. Empadão. Tá vendo, gente? É bem prático. Não dá trabalho de você ter que ficar esticando pra fazer a tampa, nem nada. É a forma que eu aprendi com a minha mãe, tá, gente? Vou levar ao forno e quando estiver douradinho eu volto com vocês aí. Meus amores, meu empadão já tá pronto aqui. Tá bem quente aqui, tá, gente? Aí eu vou cortar aqui e vou mostrar a vocês aí direitinho. Já tá de noite aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cortar aqui, tá? Ó isso, gente. Que lindo! Tá junto com vocês aqui, tá? O primeiro pedaço que eu quero oferecer pra vocês, gente. Pra vocês. Ó, tá quente, hein, gente? Tá bem quente aí. Ó isso, gente. Tá muito quente. Olha que delícia. Ai, tá muito quente, gente. Olha isso, gente. Que maravilha. Já tá escuro já aqui, mas dá pra vocês verem, né? Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Olha isso, gente. Que maravilha. E eu vou experimentar aqui junto com vocês. Amores, chegou a grande hora, gente. Gente, eu tô com esse casaco, gente, porque tá muito frio aqui, tá? E aí, ó, vou tá experimentando esse empadão. Gente do céu. Que delícia. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo empadão, gente. Ó, chega a tá desmanchando aqui. Ó. Tá vendo que tá até saindo aquela fumacinha? Com uma delícia. Faça na casa de vocês, que você vai amar essa receitinha aí. Gastando pouco, econômico, prático. E fica um empadão delicioso, tá? Desse jeito. Pode fazer desse jeito que vocês vão amar, tá? E quero agradecer a todos que têm deixado o seu like, o comentário. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. E continue compartilhando esse vídeo aí, tá? Que Jesus possa abençoar cada um de vocês que estão assistindo os vídeos aí. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.